A botadinha saliente Botei de ladinho, botei a pés em minha frente Que botada louca, que botada diferente Ela paga de malvado, bota agora tá querendo decidir Eu tô com a roupa sozinha ou machu, machu, machu Eu machuca só um pouquinho pra passar, passar, passar Eu tô com a roupa sozinha, papata lembra de mim, deu pra tomar Ei, só deu de UFC, é mais ou mais Na sua tá nada fácil, mas nós não para não Sempre ligeira, bata, silvação, os negueiros tralho e os meninos pesadão Só de 9,40 por ladrão, o crime não é creme, a sua não é mel Eu comprei a pantota, não quer saber de nada Ela que cai e rebota, perde a hora de ir embora Só eu te faço o corpo Bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Só eu te faço o papel, só eu te faço o papel, só eu te faço o papel